Eu vou trazer informações a respeito agora de testes para a Covid-19 que estão em um preço muito alto. A constatação foi feita pelo PROCON, pelo Ministério Público, que está prometendo fiscalizar estabelecimentos que vendem esses testes por preços tão elevados. Débora Radassi, ao vivo, traz as explicações para nós. Como é que vai funcionar essa fiscalização? E se temos tanta procura, Débora, não é natural que haja um aumento dos preços? Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez a você e a todos. A fiscalização começou ontem em farmácias, em Teresina tem cinco redes de farmácias e hoje a fiscalização continua nas clínicas da capital. Farmácias e clínicas que realizam testes para a Covid-19 estão recebendo visitas do PROCON. Já só para recapitular, no período da pandemia, os testes da Covid-19 variavam no valor de R$ 70 a R$ 120. Com a queda de casos, a queda da procura de testes também. Então as farmácias não abasteceram os seus estabelecimentos com esses testes. E agora que as pessoas estão procurando os testes, os valores foram lá para cima. Sabe quanto é que está um teste hoje da Covid-19 em uma dessas farmácias? Que o PROCON fiscalizou e constatou R$ 350,00. Valor muito alto. Vou conversar agora com o chefe de fiscalização do PROCON, Arimatea, Areia Leão, para falar sobre essa fiscalização e esses preços abusivos. Boa tarde. Boa tarde. O PROCON iniciou a fiscalização, um grande número de reclamações do PROCON, quanto a esse aumento abusivo nos preços dos testes de Covid. Então é informar que nas farmácias eles não têm mais testes para vender. Mas mesmo assim, a gente já verificou através de notas fiscais de venda que eles já venderam com preço abusivo. E aí nos laboratórios onde ainda existem esses testes, nós tivemos a surpresa de encontrar exames de R$ 180 até R$ 350,00. Esses estabelecimentos, que é um aumento considerável de R$ 200,00 até R$ 300,00, foram autuados, estão passíveis de multa. É um prazo de 15 dias para fazer a defesa. Por que dessa elevação desses preços? Quanto é que sai o valor de um teste na fábrica, do laboratório? E aí o PROCON teve também a curiosidade de verificar na distribuidora. E aí nós verificamos que um IGG, que era um teste simples daquele IGG-GM, custando na farmácia 26, ou na distribuidora 26 reais, enquanto que nós constatamos em laboratório, esse mesmo exame praticado a um valor de R$ 200,00. Então imagine aí. Então é considerado prática abusiva, existe vantagem sobre o consumidor, e elevar o preço sem justificativa. E o valor das multas? E essas multas, elas variam de R$ 600,00 até R$ 10,00 milhões. Então vai variar de acordo com o poder econômico de cada estabelecimento. E eles têm um prazo de 15 de dia para a defesa, que a justificativa dele, Débora, é que existe por trás desses exames todos os insumos profissionais, farmacêuticos. Só que o farmacêutico, as farmacêuticas são obrigadas a ter o farmacêutico de 24 horas. Nesses laboratórios, eles já pagam esses funcionários, mensal. Então assim, eles vão justificar para o PROCON, também muitos justificam a questão desses exames de despesa aérea. Vamos ver a justificativa desses laboratórios, aí a assessora jurídica vai tomar os problemas cabíveis. O Jócio Jordani tem um questionamento. Pois não, Jóelson? Bom, muito boa tarde, obrigado por atender a gente. Como é que a gente faz para saber, ou como é que o PROCON faz para diferenciar uma coisa normal de um abuso de preço? Porque me parece que quando cresce a demanda em qualquer mercado, em qualquer produto, naturalmente os preços sobem, até porque começa a ficar mais difícil encontrar esses produtos. E aí é a lei da oferta e da procura. Como saber o limite entre isso e o abuso? Exatamente, o PROCON não interfere em iniciativa privada. Mas desde o momento que há um aumento elevado nos preços, qual o procedimento do PROCON? Nós solicitamos as notas fiscais do que eles receberem esse produto e quanto eles repassam para o consumidor. E aí você vê claramente o percentual de aumento. Então, até 30%, 40% a gente considera normal, os custos. Mas chegar a 200%, até 300%, aí é exercer vantagem para o consumidor. Aproveitado a oportunidade no momento de crise, nós sabemos que hoje a falta é geral dos testes, né? E aí é o momento de que deveria ter sensibilidade em estar não exercendo vantagem sobre o consumidor. O que o consumidor deve fazer ao chegar em uma farmácia, em um estabelecimento, fazer o teste e perceber que o valor é abusivo? O consumidor pode fazer a denúncia no PROCON através de um canal que nós temos, atendimentoprocon.mppi.mp.br E aí ele pode anexar essa nota fiscal, informar onde foi que ele comprou esse produto e aí aqueles fiscais PROCON vão logo verificar essa prática abusiva. Muito obrigada pelas informações, chefe de fiscalização Arimate Areleão do PROCON, falando sobre esses preços abusivos de teste da COVID-19 na capital. Conversei com o presidente do sindicato das farmácias e ele falou que o valor varia de R$ 80 a R$ 100, não passa disso, mas parece que isso não foi constatado pelo PROCON. Conversei também com o sindicato dos farmacêuticos da capital e o sindicato falou que não há nem previsão para o abastecimento de novos testes aqui, Joelson. Legal, bons pontos aí trazidos também pela Débora em relação a esse preço dos produtos. Agora, umas pessoas estão questionando aqui, Débora, se o PROCON tem ou não, por exemplo, aplicativos onde as pessoas possam fazer essa denúncia de forma mais prática, mas ali na palma da mão. Senhora Imaterreia, tem algum aplicativo, algum outro canal de comunicação mais próximo das pessoas? Mais fácil? Através do telefone, supostamente, está ligando, registrando a reclamação através do número 3216-4550. Nós temos a secretaria do PROCON para receber essas reclamações, registrar e enviar para a fiscalização. Ou o telefone ou o site do Ministério Público. Pronto, está aí, Joelson, informações. Os canais de comunicação onde a população podem denunciar esses preços abusivos de testes contra a Covid-19 aqui na capital. Joelson.